Estamos aqui no Terminal Rodoviário da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, mostrando pra vocês um pouco aqui como é o terminal. O canal Alcimiro Fernandes, como é esse vídeo pra vocês. Agora vou mostrar o entorno aqui do Terminal Rodoviário também. Hoje são 20 de abril de 2022. Essa aqui é a avenida em frente ao Terminal Rodoviário da cidade de Governador Valadares. Daqui a avenida vou virar aqui para o Terminal Rodoviário. E a avenida do Terminal Rodoviário. E a avenida do Terminal Rodoviário. E a avenida do Terminal Rodoviário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.